Bom dia, estou na correria, acabei que nem consegui mandar mensagem para você. Não sei se foi coincidência ou não, mas depositaram 200 reais na minha conta, na Casa Lotérica, na conta da Caixa, não sei quem foi. Não tinha dinheiro para receber, não tinha nada. E até agora ninguém apareceu falando que não pagou nada. Simplesmente caiu 200 reais na minha conta. Ontem eu fui trabalhar, saí cedo, me ligaram também perguntando se eu queria fazer um outro serviço. Aí saí de um, fui para outro, até as coisas estão caminhando. Graças a Deus, estou trabalhando que nem uma louca, mas está fluindo. E agora é esses 200 reais aí que eu estou impressionada. O universo me deu de presente, só pode.